Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba E vamos falar sobre nossa terça-feira Foi dia 31? Isso aí Então a nossa terça-feira foi o seguinte Por incrível que pareça, a POP chamou super bem Consegui fazer R$118,86 na POP E fiz R$46,72 na Uber Meu total dessa terça-feira foi de R$165,58 Muito bom para uma terça-feira, que é um dia geralmente fraco Fiquei mais ou menos umas 7 horas online nos dois aplicativos O que chamava primeiro eu ia E a POP começou a me chamar em sequência, por incrível que pareça E então minha média ficou de R$23,65 a hora Ontem tinha ficado em R$23,92 Então praticamente teve a mesma média de ganhos que na segunda-feira Beleza? Então é isso aí, pesada! Mais um dia, essa semana já estamos com R$300 e poucos aí Deixa eu pensar aqui R$380 aí já essa semana Vai ser uma semana boa Porque é começo de mês e é a volta de aulas Beleza? De resto, espero que os todos sejam bem, bonitos e saudáveis Ah, aquele recadinho de sempre Quer ser motorista Uber? Primeiro link Quer ser motorista Uber e desentregador? Primeiro link também Quer ser motorista 99 POP? Segundo link Ah, eu estou com o grupo Garra no Zelo Quem quiser entrar no nosso grupo do Zelo aí Me manda um WhatsApp E está sendo bem legal trabalhar com o Zelo Eu nunca tinha trabalhado com nenhum grupo É bem legal, apesar de estar junto Está querendo se ajudar Dar uma segurança maior em você trabalhar aí Principalmente quem faz a noite e madrugada Então quem quiser entrar no grupo Garra do Zelo Me chama no WhatsApp aí Que eu passo contato dos moderadores Os moderadores adicionam vocês E vamos trabalhar Mas todos nós temos que trabalhar com o mínimo de segurança Para voltarmos vivos para casa Com o nosso dinheirinho e o nosso carrinho Beleza, pesada? De resto, é isso aí Valeu!